Olha, Betinho falou com o delegado sobre o crime de Mandacarô, do rapaz que ia na moto e matou o outro lá. Então mostra aqui o que foi que o delegado falou. Betinho, Betinho. Cidade em Ação Isso mesmo, sigo aqui no bairro de Mandacarô, agora conversando com as autoridades policiais que estão aqui no local. Vou começar primeiramente aqui com o delegado Giovanni Jacombelli, que está aqui no local. Doutor, o que a gente já pode ter de informações sobre esse crime que aconteceu na manhã de sexta-feira aqui em Mandacarô? Bom dia. Bom, felizmente nós já estamos aqui. E aqui a gente tem o delegado Giovanni Jacombelli já dando informações sobre o que aconteceu, né? A sua sua dinâmica. Felizmente nós já estamos com as imagens do momento da execução e já em tese um dos indivíduos que efetou o disparo já estaria inclusive identificado. Só precisa fazer uma reanálise agora das imagens assim que chegar na delegacia. Mas tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar já está empreendendo diligências para ver se a gente consegue pegar esse indivíduo para poder fazer o auto de prisão em flagrante. Em relação à vítima, doutor, já tem alguma motivação? Segundo a família, não teria essa motivação. Seria uma pessoa de bem. Só que a motivação, isso aí durante a investigação a gente apura. O importante agora, o foco, é conseguir fazer a prisão desse suspeito. E a Polícia Militar está aqui já ciente, inclusive foi quem chegou primeiro ao local e tudo, e a gente já está ciente dessa importância de a gente buscar e tentar fazer essa prisão. Ok, doutor. Agradecer aqui ao doutor Giovanni. Começa aqui com o sargento Cardoso sobre essa situação porque a Polícia Militar chegou inicialmente aqui no local. Então a gente já tem uma linha de investigação, então a gente vai tentar ver se prendemos esses dois elementos no decorrer do serviço de hoje. E dá para entender, a moto seria já roubada? Já tem informações sobre isso? É, a gente tem uns... foi pego a placa da moto, a moto foi roubada, né? Os elementos se encontram com essa motocicleta. Ok, obrigado. Comandante, então seria a motocicleta dos indivíduos que vieram para cá armados e cometeram o assassinato, que estaria aí com essa restrição, né? Inclusive já tem essa placa desta moto. É, temos a placa, a moto é roubada, né? Consta roubos e furtos em relação à motocicleta que eles conduziam no momento do homicídio. O comandante deu para ver nas imagens que foi ali características de execução, né? Chegaram, possivelmente já vinham seguindo e atiraram na cabeça. Exatamente, mataram os rapazes, eu acho que mataram só por matar mesmo, né? Tem uns elementos aqui do bairro, a parte baixa ali, que vem praticando os homicídios aqui na área. Agora aguardar essa investigação da Polícia Civil. Exatamente, a Polícia Civil já está ciente dos elementos que estão cometendo homicídio aqui na área. Agradecer ao Sargento Cardoso pelas informações. Primeiro batalhão, está atuando aqui na região do Mandacarô, veio para cá. Logo assim que aconteceu, a Polícia Militar já estava na redondeza, já chegou aqui rapidamente ao local. Depois já se reconheceu o Sambúvel para cá. Aí constatou o óbito, o óbito foi constatado aqui neste local. E familiares chegaram por aqui, reconheceram como sendo aí o Gabriel Júnior, de 22 anos, que acabou sendo, inclusive agora há pouco, colocado ali o corpo dele no Rabecão. E ele vai ser, o corpo será encaminhado para a sede do Instituto de Polícia Científica. A gente vai conversar agora com o perito Arthur Isidro. Ele que fez todos os procedimentos aqui no local, para justamente identificar ferimentos do corpo da vítima, a motocicleta que está ali neste momento. Então, o perito vai trazer essas atualizações, esses detalhes, e esse trabalho que foi feito aqui neste local, no crime e também no corpo da vítima. Bom dia. Infelizmente, mais um crime com características de execução. A vítima trafegava em sua motocicleta, sentido Mandacaru, bairro dos estados, quando foi surpreendida, segundo informações preliminares, por dois indivíduos, que estavam em outra motocicleta, e atingiram a vítima em regiões vitais. Os tiros na cabeça? Um tiro na cabeça, na nuca, e outro na região clavicular esquerda, com saída pela face direita. Então foi fatal na estuda? Foi. Não tinha condições de sobrevivência, além das lesões da própria queda em si, que o cadáver também apresentava. Dá para saber que arma foi usada, doutor? Pelas lesões, a gente pode afirmar que foram armas curtas, mas sem precisar o calibre. Isso só em análise no laboratório, no âmbito do IPC. Agradecer as informações do Arthur Isidro, perito criminal, que veio aqui para este procedimento. E agora o corpo será levado para a sede do IPC. Todo procedimento será realizado no local, lá mesmo na sede do IPC. São exames cadavéricos, que acontecem depois dos exames iniciais no local do crime. E depois a família vai lá retirar o corpo do jovem. Vale ressaltar que ainda não se tem nenhuma informação de motivação. Os familiares que ficaram aqui ficaram desesperados. Ele era morador aqui, não tão próximo desse local, mas morava aqui nessa região. Informações iniciais apontam que ele morava no Padre Zé. Estava justamente seguindo no sentido Mandacaru, bairro dos Estados, naquela motocicleta ali. Essa era a moto que ele estava utilizando no momento em que acabou sendo surpreendido com esses tiros. Inclusive, o primeiro tiro na cabeça, nessas imagens aí do circuito da Praússia, que ele acaba já caindo, já desfalecido, já sem os sentidos vitais, já inconsciente. O Samu veio e apenas constatou o óbito aí do Gabriel Júnior, 22 anos de idade. Eu volto contigo. Olha, é o seguinte. Você viu na entrevista, deixando a imagem aqui, o pastor Mozart, está ali a moto caída, o corpo também. Na entrevista, o policial disse assim, rapaz, ele até agora não tem envolvimento com nada. Disse que tem uma turma aí que está matando por matar. Isso é grave, não é? O que o policial falou, não é? Sendo realmente isso, sendo verdade, se o rapaz não tem nenhum envolvimento com nada, não é? Ele ia na moto dele para algum lugar e o cara olhou assim e atira por atirar, matar por matar. Aonde que, até que ponto, que ponto a gente está chegando nesse país? Que uma pessoa mata, outro não é por matar. É um absurdo, cara. É um absurdo. Isso é um problema muito sério que a gente está vivendo. Uma violência desenfreada tomando conta desse país. E o Congresso brasileiro não está nem aí. E as pessoas fazem caminhada da paz, fazem marcha pela paz, vamos fazer uma caminhada pela paz. Mas a caminhada resolve? Como é que a caminhada vai resolver se a legislação é a mesma? É só o povo na rua de branco com cartaz, queremos paz, queremos paz, mas nada é resolvido? Vai resolver a caminhada da paz? Não. Eu sou honestamente, sinceramente a dizer não. Não resolve. Porque se resolvesse, já tinha resolvido. Porque já houveram muitas caminhadas da paz por esse país afora. Não resolve por quê? Porque a caminhada tinha que ser ali no Congresso Nacional uma pressão em cima daqueles deputados e senadores para modificar a lei, a legislação penal. A lei que modifica a maioridade penal está engavetada lá no Congresso Nacional. Os senadores não estão nem aí. Está engavetado lá. Foi aprovado pela Câmara Federal. Foi para o Senado e está lá engavetado. Aí você faz aqui uma caminhada pela paz e os caras não estão nem aí lá em Brasília.